Aí, tô gravando, vou desligar a televisão agora. Ai, boa sorte pra mim, né? É boa sorte, mano. Tô com somar a radonha nessa história. É de tomar a cama, dá uma certeza. Tô mirando pra ela. Tá. Dá um pouquinho mais pra baixo. Tom, caiu. Caiu, caiu. Caiu? Caiu, caiu. Caiu, caiu. Caiu, caiu. Caralho, caiu. Eu só sei que eu defendi a motosserra, mas não sei. Agora eu até roubo todo o tiro, cara. Nossa, eu tava mirando certinho só pra errar. Que porcaria, mano. Não, se fosse live eu ia cair, com certeza. Tô só esperando você entrar. Eu acertei pelo menos um tiro nela. Eu errei. 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 Não. Socorro! Mira pra escapita aí. Ele tá mirando na perna, velho. Ele deu um pilá... Olha, olha pro direito! Acaçando minha mão. Acaçando minha mão. Acaçando minha mão. Tô tampando. Caralho... Caralho! É muito engraçado isso, mano. Se rila, cara. Eu quero fazer. Olha pra baixo. Entra na sala das caixas. Não, 180. Eu tô mirando na porta. Tô mirando na porta. Mirando pra baixo. Mirando pra baixo. Mirando pra baixo. Caralho! Eu tô mirando pra baixo. Eu tô mirando pra baixo. Mas eu te viro, me ajuda! Eu tô mirando pra baixo. Eu tô mirando pra baixo. Morreu, velho. Eu morreu ou não? Morreu, amor. Eu tô mirando pra baixo. Cara, eu pedi ajuda. Não precisa ficar rindo, não, velho. Caralho! Eu tô mirando. Caralho, eu tô mirando. Cara, eu tô mirando no teto. Eu tô mirando pra baixo. Eu tô mirando pra baixo. Caralho, mano. Caralho, eu vou montar a escada toda lá em baixo. Eu vou ter que subir tudo. Eu vou tomar, oh my god. Eu tô mirando pra baixo. 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 Ah, eu tô com as balas tudo. Tá, 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 tá. Meu machado tá em cima ainda. Não, tá embaixo. É a batonha na esquerda. A pessoa que tá em cima. Calma, deixa eu ver se eu consigo arrumar. Nossa, na moral, vai ter como não rir. Calma aí. É a esquerda, cima, baixo, direita? O machado tá em cima. Não, é o negócio do inventário. É a esquerda, cima, baixo, direita? A pessoa tá na esquerda. Aí vai passando abaixo e direita. Tá, o machado tá aqui, né? Se caiu, chefei. Caiu. Caiu. Caiu de novo? Caiu, caiu, caiu. Caiu. Ai, meu Deus do céu. Namorar, isso aqui é muito bom de vida. Mano, eu vou subir lá em cima de novo. Só pra não ficar nesses rolês. Vai e volta, vai e volta. Não, isso aí vai ser foda, velho. Se quiser ser chato, vai ficar subindo. Nossa, na moral, velho. Acho que tu vai ter que cortar pra parte que tu... Matar ela já, tá ligado. Fica até zerar. Deixar por o negócio. Entra aí. Pô, mano. Nossa, você tá funcionando. O cara fica rindo, velho. O cara fica rindo e eu... Não, não tem como não, cara. Eu tô pedindo socorro e o cara rindo da minha casa. Desesperado correndo da minha. Não, não tem como não. Não tem como não. Só a gente tá mirando aí. Só a gente tá mirando aí. Só a gente tá mirando aí. Tô mirando ela. Tô mirando pro chão, velho. Tô mirando pro chão, velho. Sim, por favor. Quantas balas? Tá com uma bala na frente. Tá mirando dentro. Seu culo! Para de rir, velho, eu preciso ir atrás de mim, eu tô correndo, eu não consigo pensar nisso não. Caralho, velho. Tô mirando pra ela. Olha um pouquinho mais pra baixo. Mais pra baixo, eu tô mirando pro chão já. Não, não, eu tô olhando perto, velho. Meu Deus do céu. Cadê ela? Cadê ela? Tá na parte esquerda. Tem que virar muito pra baixo. Cai, cai, cai. Cai de novo essa porra. Cara, eu tô olhando pro chão, velho. Eu tô escutando o barulho da madeira, mano. A madeira se vira, mano. Ai, ai. Ai, ai. Mano, se eu tiver ela olhando pro chão. Tu não tava, tu não tava, tu não tava, tu não tava. Ainda bem que eu tava olhando. Mano, eu tô olhando pro teca, mano. Eu gastei vinte balta. Pessoas que jogam pessoas... Pessoas... Pela janela com toda janela. Pessoas... Pela janela com toda janela. Você vira, mano. Pelo que, mano. Ela já tá na... Mano, cadê ela? Eu não consigo ver isso. Não, não morri, não. Eu tô com a vida cheia agora. Eu não sei. Você tá com o jogo pausado. Eu não sei de ela tá. Eu tô com o jogo pausado. Eu quero achar onde que ela tá. Porque se eu ficar rindo, eu não consigo ver ela também não. Eu vou ficar quieto pra tu... Eu vou ficar quieto pra tu... Ah, mas se você ficar quieto eu não consigo me guiar na câmera. Porra. Eu vou ficar quieto pra tu... Tomando gasolina. Tomando gasolina. Aqui nem a gente que ela tava. Cadê ela? Cadê ela? Eu entrei em algum lugar. Estou entrando na... Era pra baixo. Direita. Põe pra guerreira. Pera aí. Baixa, baixo. Entrando na... Das caixas. Tá com duas balas no frente, cara. Tá olhando pra porta, tá olhando pra porta, tá olhando pra porta, tá olhando pra porta. Meu Deus, o que é isso? Tá com uma barra? O Pipi gosta de um teto, cara. Acertei. Vai lá pra falar que é pistola. Mano, para de falar de pistola, eu quero que vocês vão gelatar, cara. Eu tô tentando guiar pelo teto. Você tá querendo guiar pela pistola, cara. Tá falando, olha pra esquinas assim. Ela já tá... Ela tá na frente. Eu quebrei uma caixa. Mira um pouquinho pra cima, vai que tá olhando que... Pouquinha tá notando. Um pouquinho mais. Tá certinho, tá certinho? Tá não. Eu tô no critico. Foda-se jogando. Ela tá na pra esquerda, né? Defende. Vem! 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 Vem pro palco! Vem! 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 Tô achando que eu vou só no machado, não tem. É, mano, achei bem melhor do que melhor. Eu acertei, sei lá, uns 3, 4 golpes. Deixa eu ligar a TV de novo pra enxergar mais. Tá até tomando muito graçado. Cara, que eu fico desesperado, começa a correr. Cê tá rindo, aí eu não sei, acho que eu tô olhando. Não tem como rir dessa porra, não. Deixa eu ver se tem mais bala aqui, só pra falar que eu tô perigando. Nada, nada. A noite que eu tava nessa sala aqui, só por curiosidade, que eu tava tomando um monte de hit toda hora. Tava tomando uma sala de turma. Não, eu tô aqui, só que eu tava no canto aqui, tomando porrada. Caralho, que genial. Eu tava aqui no canto. Tava. Eu tava tomando um hit toda hora, mano. Não, mas você pode ficar da porra aqui. Não, tu morreu aí. Morreu aí. Tá, tá bom. Tá, desliguei. Seguindo reto aí, mano. Aí tu defende. Aí tu só vai com duas. Eu tomei o hit da escada. Ela tolou em cima de hit, né? É que a escada cai em cima de mim. Tá, ela tá na minha frente. Entendi. Tá. Não, não vai. Isso vai vai, moleque. Vai vai. Ninela um pouquinho pra bacampurta. Não vai, moleque. Miro um pouquinho pra bacampurta. Não vai. Nó, não vem. Eu tive mais. Tá no critico. Eu tô no critico. Tá no critico, né? Tá no critico, né? Tá no. Tá no critico, né? Tá no france. Tá no drive de dia, né? Eu morri gravando! Agora tá no Cristi! Eu morri gravando! Ah, tá no Cristi! Tô na Cristi de novo! Nossa! Morri? Eu não sei, eu só sei que eu tô girando, eu tô girando, aperta pra vez com esse solo, foda-se, passando pro cara aí e tá FKLID ali. Não, tipo, ficar girando e atirando, velho. Tipo, só atirando pra perder a outra aqui. Calma aí. Nossa, pior que eu fiquei no crítico muito rápido isso aí, né? Dá dano pra caralho. É auspício, é auspício doido isso aqui. Tem como o véu lá fora? Acho que não, velho. Não, nossa, não para. Já tá pelo. Ah, não tá, acho que eu vou ficar aqui, ó, mais ou menos, se eu ver. Deixa eu ver. Eu vou só ficar batendo aqui. Tá, 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 droga. Desliguei a TV. Tá com o véu lá fora emедиções. Tchau, tchau, ainda não se permita, isso, tchau! Tá mais cheer, tchau! Tá bom, tá muito atento. E aí A primeira um pouco na travada E aí está acertando E aí está acertando Eu não quero recarregar Eu não quero recarregar Tá no direito Tá no direito Tá no crítico Ah, está atrás de chelou Direita Direita Inferno 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 5 6 5 6 1 Tiago Ele tá me atrapalhando aqueles pilares ali, velho, eu tô batendo nele, eu tô escutando o machado batendo na parede. Eu acho que o machado é o único jeito ferrado dela que eu não tenho como bater não. É o jeito. Não tem como acertar ela com a arma, velho. Não, é tipo você tentar acertar um tiro no morcego, velho. Você não vai. Você é foda, mano. F, mano, aqui. Eu tô só deixando arrumado assim, porque eu peguei uma pistola um monte de vezes, querendo pegar uma machado da última vez aqui. Tá, tava fazendo assim, ó, tava fazendo assim. Aí ela cai mais ou menos aqui, ó. Aí fica tão mais fácil que você tem. Fica tão mais fácil quando você tem noção de que eu tô falando. A gente pode estar no disco, descendo, mas não esquece de ir mais pra lá. Não, ela está na sua frente. Agora estamos no disco. A gente pode estar no disco, descendo, 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 descendo. A gente pode estar no disco, descendo, 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 descendo. Eu nem sei se está acertando ela, só está tirando. Está tirando o saco desse bicho. Está no mesmo, está no mesmo. Caralho. Agora. Agora. Vou ter que me eco localizar no Jack. Agora. Agora que o jogo com isso. Está gravando o bagulho? Eu ainda estou gravando, na verdade, mano. É, beleza. Nossa, que vai ser triste, cara. Você foi bravo, hein, mano. Agora. Agora vai ser triste a luta da motosserra. Não, não vai não, né? Porque é melee. Tem que tirar ele também, primeiro. Cara, acho que o maior problema é a arma, velho. Acho que eu vou de serra circular o jogo inteiro. O meu maior pesadelo vai ser o Jack mofado lá, o último. Vai com 12. Vai com 12. E a... Não tem 12 no começo. Vai com sapato. Nossa, eu vou de sapato, mano. Eu vou de sapato só para vingar o sapato. Nossa, eu estou a minha hora vendo esse podcast agora que eu vi que eu tenho no DM. Você já está há 40 minutos vendo eu mirando no teto, já, velho. Meu, meu, muito bom, cara. Já tu vai ver no clipe, velho. Não tem condom não, velho. Oh, eu estou ficando puto já que eu estou atirando no teto. Porque o bicho... Porque o som, velho, parece que o bicho está na minha frente. É, está jantando aí, velho. Parece que o bicho está na minha frente. Aí eu fico olhando para cima porque eu não tenho noção de cima e baixo. Eu só tenho noção de esquerda, direita e frente. Eu não tenho cima de baixo. Aí eu fico mirando para cima. Não, não, não. O direita acabou. Eu estou com fome, hein? Eu estou com fome, hein? Eu estou com fome, mano. Eu posso falar que eu seria o reset cego, mano. Mano, então você acha que vai ser as piores partes, velho? Vai ser a margem. Vai ser a margem, mano. Vai ser a margem, mano. Não, é a margem, não. Porque tem uns cantos específicos que dá para ficar. Mas eu vou ter que vir a noção. Eu acho que a pior parte, pessoalmente, vai ser a parte de mundo aberto. Tipo, mundo aberto que eu falo a casa e tal. Caralho, né? Essa parte vai ser um saco. Porque o mofado, mano. Se eu pegar a serra elétrica lá, é só segurar L2 e R2 e ficar esperando ele vir. Ah, tipo. Antes da margem, acho que vai ser de boda. Nossa, acho que o mofado de quatro patas vai ser uma merda, velho. Vai. Nossa, sim, mano. Ele vai ter que colocar no easy, mano. Que easy, o quê? A easy é bobeira. A Evelyn aí. A véia. Tá, ali. Tá, ali. Tá, ali. Isso aqui não precisa de arma. Ó, o meu plano é fazer assim. Eu vou no Jack. Aí eu vou correndo nele. Eu vou correndo na direção dele, pego a chave. Aí eu vou dar um 180 e vou correr para a sala do alçapão, velho. Meu Deus. É que eu tô falando um bagulho. Eu tô pensando em chamar ele para L2. Quebrar a mesa, velho. Aí eu ganho tempo. Se eu fizer ele quebrar a mesa, eu ganho tempo. Se eu fizer ele quebrar a mesa, eu ganho tempo. Ah, onde que eu tô? Tô olhando para a véia? Eu tô fazendo o quê? Eu tô olhando para a véia? É, seguindo o reta e tu... Abra a porta dupla, velho. Ai, que absurdo. Eu tô de cara na garagem ou eu passei a porta? Eu tô indo para a direita ou tu vai para a garagem? Direita? Mas a garagem tá reta. Não. Mas se for reta, tu vai dar de cara na pôres. Ah, tá. Não, eu quero pegar a chave. Eu quero pegar a chave. Quanto mais rápido é pegar a chave, mais rápido acaba isso aqui. Bele, 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 bele. Então, olha para a direita. Vou seguir reto aí. Vai ser seguindo, vai seguindo. Parou, 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 parou. Olha para a direita. Pera aí. Eu tenho... Ó, você já tem que deixar... Faz assim, faz assim, já deixa mirado, preparado no... Na chave. Caiu a chave. Caiu? Caiu a chave. 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 Caiu. Caiu. Ok. Nossa. O bumbum vai vir agora. Nossa, eu tô com a cara na parede. Meu Deus do céu. Calma aí. Eu já vou deixar mirado aqui. Já... É, mas não tem que dizer as coisas que eu tô vendo, mano. É muito engraçado essa chave. Calma aí. Eu sou... Ele tá arrabalhando por... Ele foi... Ele foi... os óculos é foda né mano os óculos é uma parada de outro nível e aí eu vou deixar assim que o meu plano é assim vou lá aí eu pego aqui aí eu pego aqui aí eu pego aqui a porta e abriu o sapão o problema é se encontrar o sapão porque a hitbox ele de apertar o xm2 não é pior vai se encontrar a chave cara eu acho eu acho que tu vai fazer que eu queria aquela que tinha hoje o dia que corta a pena cê pá será não caiu de novo tá não eu que mexi tá bora desliguei que eu tô reservando o assunto eu espero esperar você terminar aí tá louco que eu e agora que curioso será que tem a sensibilidade para sério o caralho imagina vou ver agora eu tô procurando que tem a sensibilidade para sério o caralho é sério não tô procurando que me facilita o cara é que eu tô gravando o cara é que eu tô gravando o cara é que eu tô gravando Não pensa em mim, mano. Tô triste. Eu nem sou cego, só que você solta a TV desligar. Tá, bora. É que eu tô mirando pra pegar a chave, mano. É possível que caiu de novo, cara. Caiu de novo? Não, não, não caiu não, não caiu não. Tá entendo reta aí, tu pega o cara. Vai ver que apareceu, né? Vou pegar a chave, licença. Peguei! Corre, corre! Corre! Eu tô correndo certo. Eu tô correndo, eu tô correndo certo ou tô correndo na direção da mesa? Eu fui lá pra frente do Jack, velho. Eu fui pra frente do Jack e tava correndo na... Eu tô correndo pra aparelho. Ah, mano. Caralho, mano. Caralho, mano. Caralho, essa porra. Calma, eu batei bem com o teu filho. Meu Deus do céu, eu tô muito crítico, mano. Não não, não. Não, não. A espada dá um rio, mano, cara. Me mata, me mata. Rápido, mano. Eu quero que você esconde um bolo lá, que você esconde um bolo lá. Eu não quero que você esconde um bolo lá. Caralho. Eu tava andando na mesa, mano. Ainda caiu essa foda. Boa que quando caiu não precisa limpar o bagulho de uma hora. É, eu reinicio o contador. Vou fazer um bagulho aqui. Ah não mano, eu já tô sendo pago por isso. Que coisa linda mano. Pelo menos funcionou que você pegar a chave primeira velho. Não deixar cego. Tinha tudo preparado velho senão. É então, porque meu plano é tipo assim, fazer assim. Só que até eu acertar a porta duas vezes. Até eu acertar a porta duas vezes. Porque você nem me ajuda, você fica rindo. Não tem como não rir dessa vez. Não, você fica rindo, não tem nem como. Vou fazendo assim. Aí meu plano era fazer assim ó. Pegar a chave, dar um 180 e... Eu não tô no Share Play porra, não tô. Como assim que você não tá no Share Play? Eu não sei. Ah não. Mano, acho que eu vou... Será que a porta fecha? Se eu ficar deixando ela aberta? Eu acho que a porta fecha hein mano. Será? Nossa, se ela fechou eu tomei no rabo demais da conta. Porque eu posso deixar ela aberta, eu só passo aqui e vou reto mano. Tu vai cortar ou tu vai deixar o bruto não? Vai ser o primeiro canal BR a fazer isso. Deixa eu pesquisar aqui no Google. É o primeiro do mundo. Ninguém fez isso no YouTube. Ninguém imbecil de fazer um bagulho desse igual eu. Ninguém é louco da cabeça. Ninguém é louco da cabeça. Que é isso? Tô vendo bagulho aqui, calma. Tô esperando. Tô jogando o Reset. Seco. Só precisar ver o Seco jogando o Reset. Ah, tem Seco jogando elas todas. Não. Seco jogando Free Fight. Nossa, seco jogando. Isso é muito foda. Cego jogando Free Fight. Isso é muito pica velho. Deficiência visual da fauna. Que sentido do jogo. Que sentido do jogo. Que sentido do jogo. Não tem ninguém fazendo nada. Falei cara. Que sentido do jogo. Cara. Eu enxergo. Eu sou foda. Nossa, você tá funcionando o mundo aqui. Vai te troturizar essa forma. Ai, eu sou foda demais. Tu tá vendo ou? Tu tá vendo ou? Ou? Não, eu tô vendo. Eu tô esperando você começar. Ah, tá, tá, tá. Pode ir. Eu tô esperando. Peraí, deixa eu ver se a porta tá aberta. 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 A seguindo ou veta? A gente chega velho. Mano, acho que a pior parte vai ser essa aqui ó. Deixa você abrir essa porra. Deixa você fazer isso aqui ó. Porque olha aqui. Você ta assim ela funciona, só que você ta assim ela já funciona. Mas que zoado. Acho que eu só vou comer miojo hoje. Spaguete. Do miojo e a mena que eu tava fazendo mais badinho. Tava, não to mais. Não to sem ainda. Calma ai. Já vou deixar, fechar a porta velho. Fechou ele. Fechou ele. Escuta um bate velho. Awe, já vou deixar assim que eu já pego assim. Aí eu não sei se... Esse era o meu plano, só que eu fiquei travado. Onde é que sai correndo na mesa? Essa parte aqui, essa obra que tu deixou parece um pequenininho. Ou parece um pequeno. Ou parece um pequeno. Tá, eu to... Posso correr mano? Você vai me guiar na... Você vai me guiar pra porta? Você vai ficar rindo. Tipo... Quando eu dou 170, segue reta. Quando eu falo pra virar pode... Direita na esquerda. É, pra eu ficar reto no corredor. Porque eu vou ter que dar uma meia lua e virar na porta. Aham, aham. Eu vou dar um drift velho. É, eu vou dar um drift. Pro pro play de novo. Tô ali. Ele te viu. Pega a chave? Não, não pegou ainda. Peguei, pegou, pegou. Não conseguiu esquivar a porta dele cara. Eu virei. Não, ainda não. Calma aí. Eu dei 180. Eu tô... Deu, 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 deu. Onde que eu tô? Tá chegando... Tá chegando na safe room velho. Eu tô che... Ah, tá. Tá. Onde que é que eu tô? Caralho, me pegou. Ai! Tá, onde que eu tô? Tu tá virado pra ele. Tu tá virado pro... Onde que tu tava correndo. Tá, não. Fala assim, eu tô virado pra porta. Porque se eu for virar pra porta... É, quando eu chegar na porta eu sou... Tu tá virado pro convedor velho. Onde que é que tu tá volando essa? Eu tô virado pra lavanderia então. Não, tipo... Isso deu aquele... Aquele agarrão que ele te vira. Não, fala assim, a lavanderia é safe room. Eu tô virado pra lavanderia. A lavanderia tá... Você tá de conta pra ela. Então eu tô virado pra porta da... Ah, eu tô alçapão. Só que tu... Só que tu não tá na visão da porta, né? Eu tô tipo... Vendo ela, só que eu tô de lado. Tu tá tipo... Entre... A turma do... Do corredor. Ah, eu tô tipo de costas pra ele chegar... Ah, caiu. Caiu essa porra. Eu tô tipo de costas pra ele... Eu tô virado pra ele... Eu tô virado pra ele de costas... Nossa, pior que eu consegui desviar da pá dele que eu tô vendo que eu não tô meio dano. É, desviou. É, desviou. Tá, agora que... Ó, eu tô no finalzinho do corredor então eu posso virar direita e virar esquerda já na porta? Tem que dar uns 180... Tem que dar uns 180... Aí tu vira pra uma bateria. Tem que virar pra uma bateria. Tem que virar pra uma bateria, tá ligado? Tá. Aí tu olha pra esquerda e tu... Dá aquela meia lua lá, tá ligado? Pera aí. Esquerda, esquerda. Pô, a gente virou de novo agora. Eu tô aonde? Tá na escada, velho. Tá parecido com o cozinho. Não, eu não quero saber da escada. Eu quero saber se eu tô alinhado na porta pra não entrar nela. Alinhado eu não sei, mas se eu tô virando pra direita. Eu acho que... Virar a câmera pra direita ou o item pra direita? Os dois. Os dois. Eu tô ligando e desligando a TV pra ver se não caiu a chave. Que isso? Daqui a pouco a TV dá a pasta ligando. Eu liguei a TV e tá caindo. Eu tô defendendo como ele cheirando o canto da televisão. Que isso, mano? Ele tá cheirando a TV, mano. Cheirando o canto da TV. Caramba, mano. Ele tá cheirando a TV. Eu tenho culpa, mano. Cheirando o canto da TV. Mas ele não tá. Ele não tá, mesmo. Parece. Então ela comou com os teitrins dele. Sai da TV e fica cheirando. Da vida, né? Tá, eu preciso da... Não tem tempo ou não? Eu tô vendo a ponta da lavanderia ali atrás do careca ali. Nossa, mas como tá conseguindo enxergar isso aí? Não, é porque eu liguei a TV pra ver se caiu o shelly play. Não é que tá. Muito escudo aqui. Eu liguei a TV pra ver se o shelly play caiu. Ele tá fungando a TV. Aliás, a porta é da lavanderia. Então eu suponho que eu vire pra esquerda. Pra direita já tem, né? Eu tô ligando a TV com o jogo pausado só pra eu ter uma noção de onde que eu tô. pra não ficar assustando muito. Pra não ficar... Caiu o shelly play? Pra não ficar... Cheirando a TV. Cheirando a TV. Que que foi? Porra, mano. Aí, mano. Basicamente. Ele tá... A porta da lavanderia tá ali atrás, cê tá vendo? Tá ligado, tá ligado. Aí tu olha um pouquinho pra direita. Aí eu olho pra direita e vou reto. Vai reto. Tô vendo acertar. O problema é o meu maior medo. O meu maior medo é ele me acertar e cortar minha perna, velho. É isso aí. Porque se ele cortar minha perna eu vou tá lá na porta da sala. Aí eu vou ter que virar pra esquerda pra poder achar o sapão. E olhar pra baixo. Só que eu fico olhando pro teto. Então eu não sei. Mas fala que essa é a pior parte do jogo. Tá, desligado a TV. Beleza. Beleza. Tá, tem que olhar um pouquinho. Tá, tem que olhar um pouquinho. Tá, tá. Tá, tá. Calma, cê. Concentra. Tá, tem que olhar um pouquinho pra direita. Vai reto, vai reto, vai reto, vai reto. Eu tô virado pra porta? Tá literalmente virado pra porta. Que literalmente virado pra porta. Que literalmente virado pra porta? Eu tenho o cu que tô virado pra porta. Se eu fosse reto ali eu ia bater de cara na porta, velho. Eu ia bater no... Não, mano. Tá reto aí, velho. Eu ia bater no rodapé, velho. É só isso aí, velho. É só isso aí, velho. Tá, eu desliguei aqui. Agora eu vou reto? Vai reto, vai reto, vai reto. Vai reto, vai reto. Só dá reto, moleque. Vira pra esquerda. Ele te agarrou. Ele tá na sala do sapão aí, velho. Ele tá na sala do sapão aí, velho. Tá, eu tô dentro da sala do sapão. Tem que ter passado no sapão. Tem que ter passado no sapão. Tem que ter passado no sapão. Tem que ter passado na porta, tipo aquela... Eu tô tipo naquela capa do... 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 Do jogo. Do jogo. Tá tipo no lustre, ele ganha. Eu tô naquela capa do jogo. A capa do jogo, né? É, com aquela com o colchão e o fogão. A capa do jogo. Tipo... Eu tô naquela capa lá quando você liga o jogo. Tipo, aonde... É, onde tem o fogão e o colchão caindo. Eu tô nela? É onde... É onde... É onde... É onde... Esqueci o nome do... Muito mais cidade tem uma... Tem uma bomba no doce. Ah, eu tô em cima... Então embaixo do... Aham. Então... Só que ele tá ficando... Ah, ele tá cheirando menos de pausa. Tá, então agora eu vou... Virar pra direita e olhar pra baixo? Acho que sim, mano. Só que ele vai... Ele vai... Ele vai... Ele vai comer tua perna. Abre? Tá abrindo, tá abrindo. Abriu, abriu, abriu. Abriu, abriu, abriu. Não! Minha perna! Ah, eu escutei ele me virando de uma verdade. Abriu a porta, pelo menos. Abriu, abriu, abriu. Nossa, agora como que eu vou achar a porta? Tá, pelo menos é só entrar. Vou entrar. Eu vou ir pra frente. Peguei? Pode pegar? Pode pegar? Xixi, xixi, xixi. Peguei. Xixi, xixi. Aí pegou. Aí R1 e usa. Tô virando pro negócio. Calma aí. Ô, tá! Tô virando pra ele ou eu tô andando na diagonal? Tô indo direto no nosso sapo. Nossa, a porta tá fechada ou não? Nossa, a porta tá fechada ou não? Nossa, a porta tá fechada. Tô fechada. Eu sei que eu tenho mais a porta que se trocar. Eu tenho que abrir ele primeiro. A porta tá fechada ou não? Eu vou ficar amigatrando X. O que é essa? Uuuuhhh! Tá apertável, não tá fechada. Só é renta aí, abrir. Abreu, abriu, abriu, abriu. Agafa, agafa, agafa. Vai, vai, vai pra direita. Esquerda, 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 esquerda. Vai, vai, vai pra trás, vai, pra trás. Eu tô ouvindo barulho em cima de mim. Tá, tá, tá. Só não fechou, tô dentro da coisa já. Tá dentro da coisa já, mano. Nice moment. eu tô na parede vai reta aí vai ter que caiu nossa essa foi a pior parte eu tô vendo eu tô vendo agora eu peguei moeda nossa nem fudendo que eu fiz em passar é só muito rápido que eu que eu que na hora que eu tava confundando eu tô vendo agora o jogo eu tô vendo só avisando para quem tá vendo eu cheiro a tv eu já não deu tempo do do vídeo não tipo uma hora tá beleza é porque eu fui lá umas quatro horas para terminar a demo vou pegar as coisas aqui apesar que eu não vou usar mesmo o sapato vai ser muito útil velho vai mesmo só que não vou pegar manhã infinita velho você acha que o sapato vai ser útil pegou os óculos é vou pegar um óculos para o cego ver é 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 uma parte Eu acho que tem umas partes que você precisa atirar velho, tipo, como é que fala, tipo a parte do Lucas, das bombas, você precisa atirar. Eu peguei uma gazeta aqui. Ah, sei lá, entendo o problema, velho. Eu só tô falando com a menina, ela falou que eu tava jogando, eu falei, na de boa, tô vendo meu amigo cego morrer. Tá, eu vou salvar aqui, depois disso aí eu vou desligar, mano, eu vou desligar. Eu só vi, eu só vi do túnel até a safe 1 pra poder saber, pra não demorar, mãe. Porque eu ia ficar, sei lá, eu ia demorar uns 2 minutos ficando olhando pro chão pra poder saber que ela tá. Com certeza, com certeza, com certeza que eu ia ficar saindo por aqui, ó, ia ficar tentando sair por aqui, ó. Eu ia ficar assim, eu ia ficar muito triste. É, caiu, eu acho. Ah, caiu. É, tu vai sair da party mesmo? Ah, agora eu tenho o molho, ó, agora eu cortei. Tem que guiar o cego só bengala. Serra circular e bengala, é só isso que eu preciso fazer. Imagina uma dificuldade que o Ethan é cego e ele usa a bengala quando ele bate a bengala no chão, só tipo um radar no chão. Caralho. É fono. É co-localização. É rosa, girl. Tipo, tipo aquela mecânica do, tipo aquela mecânica do dark eco, mano. Tá gravando ainda, assim? Tá, eu tô gravando. Eu vou finalizar a gravação aqui e aí eu começo outro. Começar outro, tá ligado?